Ele ganhou! E fui cedendo, mas com muito cuidado Fui te querendo, cada vez mais ao meu lado Fui tentando criar barreiras Pra ver se desistias de mim Arranjando milho a maneiras Mas te mantiveste até ao fim Desde que chegaste aqui Tantas emoções vendi Um mundo novo descobri Hoje moras em mim Desde que tu me abraçaras Com carinho e despedaste Com carinho e despedaste Hoje moras em mim Ai, pegaste-me, dominando-me Com essa flecha do cupido que me acertou E tocaste-me, ganhaste-me Minha hora de amar chegou Fui tentando criar barreiras Pra ver se desistias de mim Arranjando milho a maneiras Mas te mantiveste Mas te mantiveste até ao fim Desde que chegaste aqui Desde que chegaste aqui Desde que chegaste aqui Um mundo novo descobri Hoje moras em mim Hoje moras em mim Desde que Desde que chegaste aqui Desde que chegaste aqui Tantas emoções vendi Tantas emoções vendi Um mundo novo descobri Hoje moras em mim Desde que chegaste aqui Tantas emoções vendi Um mundo novo descobri Hoje moras em mim Desde que Desde que tu me abraçaste Desde que tu me abraçaste O que eu me despediste Tantas emoções vendi O que eu me despediste Hoje moras em mim Hoje moras em mim Tantas emoções vendi 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 Ah, 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 wanna swing me